Forró Bombado Original Quem você me deixou sozinho na solidão Quem você me deixou com a dor do coração Quem você me deixou sozinho na solidão Quem você me deixou com a dor do coração Por que brigastes comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação Agora aguenta a solidão Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Forró Bombado Original Por que você me deixou sozinho na solidão Por que você me deixou com a dor do coração Por que você me deixou sozinho na solidão Por que você me deixou com a dor do coração Por que brigastes comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação Essa situação Agora aguenta a solidão Volta, meu amor Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Alô galera Vem do swingado Vem do swingado Vem do swingado Vem do swingado Fica parado Fica parado Eu quero ver Eu quero ver o swingado Toca DJ Tá cheio de gatinha Forró Bombado Toca chato Pisadinha Toca DJ Abra o paredão Forró Bombado Vai estremecer no chão Toca DJ Tá cheio de gatinha Forró Bombado Toca chato Pisadinha Toca DJ Abra o paredão Forró Bombado Vai estremecer no chão Olha o pisado, olha o pisado Do moleque, do fobado Abra o meu gravão, abra o meu gravão Eu quero ver, eu quero ver tremer no chão Abra o meu gravão, abra o meu gravão Eu quero ver o swingado no salão DJ abre o volume, é pra ninguém ficar parado Eu quero ver swing do fobado DJ abre o volume, é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver o swingado Toca DJ, tá cheio de gatinha Forra bombado, toca o shot, pisadinha Toca DJ, abre o paredão Forra bombado, vai estremecer o chão Toca DJ, tá cheio de gatinha Forra bombado, toca o shot, pisadinha Toca DJ, abre o paredão Forra bombado, vai estremecer o chão Forra bombado, toca o shot, pisadinha Forra bombado, toca o shot, pisadinha Forra bombado, toca o shot, pisadinha Forra bombado, toca o kritinha Feire o cont umbrella Soba bombado, toca o som Os corações apaixonados. Alô, galera do meu Brasil! Vamos abombados? Tá chegando! Te amei, te amo, sempre vou te amar, vou te amar. Te esperei, não me cansei, de te esperar, te esperar. Baby, 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 meu bem, baby, meu bem, baby, sem você, eu não sou ninguém. Baby, 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 meu bem, baby, meu bem, baby, sem você, eu não sou ninguém. Preciso de você, eu preciso, baby, preciso de você, eu preciso, baby. Vem me amar, eu estou a te esperar. Vem me amar, eu estou a te esperar. Te amei, te amo, sempre vou te amar. Vou te amar, te esperei, não me cansei, de te esperar, te esperar. Baby, 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 meu bem, baby, sem você, eu não sou ninguém. Baby, baby, meu bem, baby, sem você, eu não sou ninguém. Preciso de você, eu não sou ninguém. Preciso de você, eu preciso, baby. Preciso de você, eu preciso, baby. Vem me amar, eu estou a te esperar. 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 Verso a te esperar. Só penso nela. Eu amo ela. Só quero amor com ela. Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher fogosa Mulher bonita Mulher gostosa Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Eu amo ela Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher bonita Mulher bonita Mulher gostosa Mulher bonita Mulher bonita Mulher bonita Mulher gostosa Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Tum, 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 tá, tá, tá Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Alô, Desilho? Vambora, vambora, vambora Que isso é forró bombado Alô, Júnior? Eu tô chegando, eu tô chegando Olha o pisado, olha o pisado Olha o pisado do forró bombado Vamos nessa, vamos nessa Tum, 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 tá, tá Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Tum, 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 tá, tá, tá Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Eu disse tum, 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 tá, tá Forró bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum, 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 tá, tá Forró bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum, 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 tá, tá, tá Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Eu disse tum, 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 tá, tá, tá Forró bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum, 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 tá, tá, tá Forró bombado tá chegando pra tocar Olha o swingado, olha o swingado Olha o swingado do forró bombado Forró bombado original Tum, 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 tá, tá, tá Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Tum, 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 tá, tá, tá Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Eu disse tum, 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 tá, tá, tá Forró bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum, 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 tá, tá, tá Forró bombado tá chegando pra tocar O swing é pesado, o barulho é bom, todo mundo dança no barulho do meu som O swing é pesado, o barulho é bom, todo mundo dança no barulho do meu som Balança os mano, balança a mulherada, forró bomba tá invadindo a balada Balança os mano, balança a mulherada, forró bomba tá invadindo a balada Eu disse tum tum tum, tá tá tá, abro o paredão e deixo o pancadão rolar Eu disse tum tum tum, tá tá tá, abro o paredão e deixo o pancadão rolar Eu disse tum tum tum, tá tá tá, forró bomba tá chegando pra tocar Eu disse tum tum tum, tá tá tá, forró bomba tá chegando pra tocar Alô galera, eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando Isso é forró bomba Original O estouro do Brasil Não quero mais sofrer, eu não quero não Não quero mais sofrer, eu não quero não Forró bomba do original É forró bomba, falando de amor Ô paixão Não quero mais sofrer por ninguém Meu coração já tem outro alguém Não quero mais sofrer por ninguém Meu coração já tem outro alguém Não quero mais sofrer, eu não quero não Porque encontrei um alguém que me faz feliz Porque encontrei um alguém que me faz feliz O alguém que encontrei é tudo que eu sempre quis Não quero mais sofrer, eu não quero não Não quero mais sofrer, eu não quero não Sobó bomba do original Não quero mais sofrer por ninguém Meu coração já tem outro alguém Não quero mais sofrer, eu não quero mais sofrer, eu não quero não 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 Magnumotos Sobó bomba do original Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo, vamos dar rolezão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume que nós gosta de somzão Olha o pisado, olha o pisado, olha o pisado, olha o pisado Eu tiro onda de carrão, os bancos é de couro, o volante é de marfim Aonde eu chego, a gatinha grita assim Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo, vamos dar rolezão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume que nós gosta de somzão Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo, vamos dar rolezão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume que nós gosta de somzão Olha o suingado, olha o suingado Do moleque, do pôr bombado Florecinho Eu sou é da toveira, eu gosto da animação Eu tenho meu fosquinha pra pegar essa mulherão Os bancos é de couro, o volante é de marfim Aonde eu chego, a gatinha grita assim Eu sou é da toveira, eu gosto da animação Eu tenho meu fosquinha pra pegar essa mulherão O banco é de couro, o volante é de marfim Aonde eu chego, a gatinha grita assim Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo, vamos dar rolezão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume que nós gosta de somzão Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo, vamos dar rolezão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume que nós gosta de somzão Música Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Oh, paixão Forró bombado Original É forró bombado Fala pra mim Fala pra mim O que está acontecendo Eu preciso saber O nosso amor está morrendo Diz a verdade Eu preciso saber Estou morrendo de saudade Não deixe o nosso amor morrer Se você me ama Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Se você me ama Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Forró bombado Original Fala pra mim O que está acontecendo O que está acontecendo Eu preciso saber O nosso amor está morrendo O nosso amor está morrendo Diz a verdade Eu preciso saber Estou morrendo de saudade Não deixe o nosso amor Não deixe o nosso amor morrer Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Alô DJ É só apertar o play É só apertar o play Sonte o pancadão Que a galera quer curtir Alô DJ É só apertar o play Sonte o pancadão E agora eu tô aí Alô DJ Alô DJ É só apertar o play Sonte o pancadão Sonte o pancadão Sonte o pancadão Alô DJ É só apertar o play É só apertar o play Sonte o pancadão Sonte o pancadão Que agora eu tô aí Alô DJ É só apertar o play Sonte o pancadão Forró 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 bombado Forró bombado Forró bombado Mexe Mexe Forró bombado Você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Te quero mesmo assim Simbora gatinha Mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole Mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole Olha o pesado Olha o pesado Do moleque Do forró bombado Do forró bombado O original Pode balançar Pode balançar Pode balançar Pode balançar Você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Eu te quero mesmo assim Como é que é? Mexe, mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole Mexe, mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole Mexe, mexe Mexe, mexe Bole, bole Mexe, mexe Eu não dou mole Toma, toma Toma, toma Toma na latinha Toma, toma Toma na latinha Toma, toma Toma, toma Toma na latinha Sem essa de beber É, toma na latinha Bora, bora Bora, bora Que isso é forró bombado O estouro Do Brasil Já fizeram beber Fizeram beber de novo A onda pegou E balançou o povo Já fizeram beber Fizeram beber de novo A onda pegou E balançou o povo Agora é minha vez Se liga gatinha Sem essa de beber É, toma na latinha Agora é minha vez Se liga gatinha Sem essa de beber É, toma na latinha Toma, toma Toma, toma Toma na latinha Toma, toma Toma na latinha Toma na latinha Sem essa de beber É, toma na latinha Toma, toma Toma, toma na ladinha, toma, toma, toma na ladinha, toma, toma, toma na ladinha Sem essa de beber, é toma na ladinha Já fizeram beber, fizeram beber de novo A onda pegou e balançou no povo Já fizeram beber, fizeram beber de novo A onda pegou e balançou no povo Agora é minha vez, se liga gatinha Sem essa de beber, é toma na ladinha Agora é minha vez, se liga gatinha Sem essa de beber, é toma na ladinha Toma, toma, toma na ladinha Toma, toma, toma na ladinha Toma, toma, toma na ladinha Sem essa de beber, é toma na ladinha Toma, toma, toma na ladinha Toma, toma, toma na ladinha Toma, toma, toma na ladinha Sem essa de beber, é toma na ladinha Vem gatinho, me joga na cama, vai Isso é forró bombado, original Forró bombado, original Me pega no colo, me joga na cama Tira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bomba Me pega no colo, me joga na cama Tira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bomba Vem gatinho, paradinho Vou fazer você pirar Com a mão no joelhinho Vou descendo sem parar Ah, 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 ah Vou fazer você pirar Ah, 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 ah Quando começa sem parar Ah, 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 ah Você não vai me aguentar Ah, 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 ah Quando começa sem parar Joga na cama, vai Forró bombado Ah, 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 ah Vivo Vem gatinho, vem Vou fazer você pirar, hein Me pega no colo, me joga na cama Tira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bomba Hoje a noite vai bomba Me pega no colo, me joga na cama Tira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bomba De sainha bem curtinha Vou sentar no seu sofá E dar uma viradinha Só pra ver você pirar Ah, 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 ah Você não vai me aguentar Ah, ah, ah Vou fazer você pirar Ah, ah, ah Você não vai me aguentar Ah, ah, ah E o show vai começar Eu acho que você não vai aguentar, hein Só acredito vendo Pau Milano Acesse salvecds.com.br E fique atualizado É o livro da música Forró Bombador Forró Bombador Original Isso é forró bombar Acesse salvecds.com.br E fique atualizado No livro da música Ela só quer Toca meu cdzinho Meu cdzinho Meu cdzinho Ela só quer Toca meu cdzinho É miúdinho Mas ele toca bonitinho Ela só quer Toca meu cdzinho Meu cdzinho Meu cdzinho Ela só quer Toca meu cdzinho É miúdinho Mas ele toca bonitinho Toca a sanfona Toca o violão Toca o sax, sanfona E o teclado com os dedos da mão Toca a sanfona Toca o violão Toca o sax, sanfona E o teclado com os dedos da mão Forró Bombador Original Ela só quer Toca meu cdzinho Meu cdzinho Meu cdzinho Ela só quer Toca meu cdzinho É miúdinho Mas ele toca bonitinho Ela só quer Toca meu cdzinho Meu cdzinho Meu cdzinho Meu cdzinho Ela só quer Toca meu cdzinho É miúdinho Mas ele toca bonitinho Toca a sanfona Toca o sax, sanfona Toca o sax, sanfona E o teclado com os dedos da mão Toca a sanfona Toca o violão Toca o sax, sanfona E o teclado com os dedos da mão Toca o sax, sanfona Forró Bombador Original Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vai, vem, vem Isso é Forró Bombador Os turos do Brasil É muito bom É bom demais Forró Bombador É massa Como é que faz? É muito bom É bom demais Forró Bombador É massa Como é que faz? Mexe a bundinha Pra frente e pra trás Quero ver você Dançando coladinho Com o rapaz Mexe a bundinha Pra frente e pra trás Quero ver você Dançando coladinho Com o rapaz Vem cá morena Lourinha também Fica nesse vai Vem, é assim que a gente faz Vem cá morena Lourinha também Fica nesse vai Vem, é assim que a gente faz É dois pra lá É dois pra cá Todo mundo agarradinho Ninguém para de dançar É dois pra lá É dois pra cá Todo mundo agarradinho Ninguém para de dançar Forró Bombador Original É muito bom É bom demais Forró Bombador É massa Como é que faz? É muito bom É bom demais Forró Bombador É massa Como é que faz? Mexe a bundinha Pra frente e pra trás Quero ver você Dançando coladinho Com o rapaz Mexe a bundinha Pra frente e pra trás Quero ver você Dançando coladinho Com o rapaz Vem cá morena Lourinha também Fica nesse vai Vem, é assim que a gente faz Vem cá morena Lourinha também Fica nesse vai Vem, é assim que a gente faz É dois pra lá É dois pra cá Todo mundo agarradinho Ninguém para de dançar É dois pra lá É dois pra cá Todo mundo agarradinho Ninguém para de dançar É dois pra lá É dois pra cá Todo mundo agarradinho Ninguém para de dançar Ninguém para de dançar É dois pra cá É dois pra cá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí E aí